E aí, turistas! Tudo de boas? Eu tô de boas, é o Kenny mais uma vez aqui com vocês. Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal! Com certeza vocês estavam com saudade aí de vlog, informações e coisas que eu gosto de trazer de tudo que a gente faz aqui pra vocês também, né? Então hoje a gente vai visitar o zoológico de Americana, localizado aqui no interior de São Paulo, né? Próximo ali entre Campinas e Limeira. Então vou mostrar pra vocês como é o zoológico de lá. Você que tem curiosidade de conhecer também, vamos dar um pulo junto, vamos conhecer. Vou botar pra vocês aqui todas as informações, como é o parque, se tem custo, custo de entrada, estacionamento. Todas essas pegadas pra que você também tenha informação, beleza? E mais claro, se antes tu não é inscrito no canal, se inscreve! Ativa o sininho aqui embaixo pra receber as notificações dos vídeos que a gente vem lançando durante a semana. Toda semana tem vídeo novo. Deixa o like, ele é muito importante pra mim continuar trazendo conteúdos pra vocês. E muito obrigado a todo mundo que já tá inscrito aí e continua acompanhando o canal, beleza? Antes de mais nada, deixa eu trazer também pra vocês o mapa. Vou botar aqui em cima aqui pra vocês o mapa do local. É um local realmente bem grande, é um zoológico bem grande ali, tem bastante atração. Tem mais de 100 animais no zoológico de Americana. Então vamos conferir junto, vamos dar um pulo lá. E você vai vir comigo conferir de pertinho como é o zoológico de Americana no interior de São Paulo. Fala pessoal, seguinte, estamos a caminho, já estamos aqui na estrada de Limeira até Americana. Vai dar uma média ali de seus 35, 40 minutos, tá? Mas isso é claro, depende se tem trânsito ou não tem, de onde você tá vindo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês o ponto certinho da entrada do zoológico. Fica mais fácil, vocês que estão vendo o vídeo, já se localizarem, botarem ali no Google Maps, ou até mesmo no Waze, como vocês acharem mais fácil, tá? Então vai ficar já marcadinho pra vocês todas essas informações de como vocês podem localizar exatamente ali o ponto de entrada do zoológico. Outro ponto importante, pessoal, é o horário, tá? Ele funciona das 8 da manhã até as 16 horas da tarde. Lá, pelo que eu li, e vou trazer pra vocês se realmente é, tem locais pra poder fazer lanche, comer. Então se você quiser se alimentar lá no parque também, no zoológico, vai ter locais pra você se alimentar. Então vou trazer pra vocês lá também, como eu falei, todas as informações pra que você fique aí bem preparado, beleza? Mas estamos chegando lá, a gente já traz aí pra vocês as informações mais completas. Oi, pessoal, chegamos aqui, tá? A entrada aqui pra estacionamento, como vocês estão vendo aqui atrás de mim, é gratuita, tá? Aqui é o parque ecológico de Americana, então entrada gratuita para os carros aqui, estacionamento, tá? A entrada agora a gente vai chegar junto aqui e mostrar pra vocês, mas parece que tem um custo, tá? Se eu não me engano é R$4,00 pra adultos e R$2,00 pra crianças. Tem ali questão de valores conforme idade. Vamos ver aqui junto aqui na bilheteria, beleza? Fala, pessoal! Entramos então, como vocês viram aí, as tomadas da entrada. E agora aqui já é a vista que vocês vão ver do parque zoológico aqui de Americana, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que essa entrada, já tem um mapa aqui na entrada também. Mas eu vou deixar aqui embaixo também pra vocês, onde vocês conseguem baixar o mapa do zoológico, beleza? Seja bem! E aí E aí a gente vai lá, tá cheio de cagados lá. Onde tá escrito cagados? Aqui, cagados. Cagados. Pessoal, nosso roteiro vai ser esse aqui ó, a gente vai entrar aqui na entrada, a gente vai fazer toda essa volta aqui lá em cima, vamos dar a volta aqui ó, vamos parar aqui, vamos comer, vamos fazer todo esse roteiro aqui por dentro também ó, percorrendo aqui, descendo e voltando. Beleza? Então bora lá junto pessoal. Já na primeira parada, os felicanos, grandes, conhecidos dos desenhos animados, onde aparece carregando diferentes objetos em seu grande bico. Tem estilo? Ah, esse aí não é o felicano? É, enfim, o felicano não sabe o que é que são, é aqueles que carregam tipo água, as coisas no bico assim, sabe? É. É, é enorme o bicho dele. É, é enorme, vamos ver. Ó o tamanho do bicho. Ó o tamanho do bicho. Ó a cabeça dela, ó. Caraca. Enorme? Isso que ela não almoçou ainda. Tá aí, tô cagado de fome. Olha o tamanho do Eric perto dela, velho. Nossa. Caraca. Tem mais, deve ter mais. Não deve ter uma. Olha aí, ela se mexeu. Ela não botou a cabeça pra fora? Ah, botou a cabeça pra dentro. A cabecinha dela tá ali dentro, Vi. A cabecinha dela tá ali dentro. Ó a vermelha é a vermelha, né? É claro. Caraca. É predador de mamíferos e alguns répteis ainda. Ele come muitas coisas. Muito veloz. Pode ser veloz. Tá meio longe, pessoal, aqui no vídeo, mas é enorme o bicho. Deve ter ali, ó, seus 50 centímetros de altura, assim, do jeito que ela tá ali parada. O que é o pato? Pato Carolina. É, Carolina. Animal em período reprodutivo, ó. Que legal. Olha só, filha. Que bonitinha, né? Olha o tamanho das antas aí, ó. Ganso australiano. Ganso australiano. Esse é importado, amor, ó. Esse é importado. Ganso australiano. É da Austrália? É da Austrália? Não, é o nome dele, que é o australiano. Vamos ver se é de onde ele é, ó. Ganso australiano. É, é da Austrália mesmo, ó. Distribuição geográfica austrália. Por isso que é austrália. Ele tá tentando atacar, ó. Ele fez partilho. Dois bens, tá na porrada. Eu não vou arregar pra tu, não, hein. Esse aqui que conhece? Esse aqui é o bico verde. A arara testa vermelha. Essa aí não tá aqui. Ela tá... Ó, a situação ameaçada, em perigo. Ah, se ela tá lá em cima. Ah, lá, ó. Lá, escondidinho, ó. Ela tá ameaçada, fica até escondida, tadinha. Tadinha, aí tem dois, tucanos. Esse aqui é o tucano Tocu. Olha o barulho, olha o barulho que ele faz. Ele tava lixando, bicho. Aham, aham. Olha que lindo. É lindo, né? É lindo. Eu já vi um tucano lá na árvore. Ó, pessoal. Saindo ali dos tucanos aqui, toda essa área aqui que vocês estão vendo atrás de mim, que eu tô girando, é só papagaios, ó. Tem uma variedade enorme de papagaio e de aves aqui. Nossa, bastante, ó. Tiriva de testa vermelha, periquito rico. Cara, muita espécie. Se eu botar tudo aqui no vídeo, vai ficar muito longo. Então, vale a pena vir aqui e conferir, pessoal. Não percam isso aqui, porque, assim, ó. O lugar realmente é bem incrível. Arborizado, não pega um sol, aquele sol de torrar, sabe? Tá bem gostoso de visitar o local. Vale a pena vir, pessoal. Ó o miquinho aqui em cima. Escudidinho, perdido. Ai, que susto. Que susto, nossa, pra quem me dá um susto? Ai, que susto. Ai, que susto. Ele tá solto, hein? Nossa, ele tá com um filhotinho nas costas. Ele tá com um filhotinho nas costas. Ai, que susto. Ai, que susto. Ai, que susto, cara. Ai, que susto. Que momento incrível que a gente pegou aqui. Que momento incrível que a gente pegou. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O miquinho com outro filhotinho nas costas. Que coisa mais linda. Sim, ele se virou. Ai, que lindo. Muito bonitinho. O que tu achou, filho? Achei fofinho. Fouquinho? Tu achou, mãe? Muito lindo. E fica bem quietinho, ó. Vamos voltar de novo. Vamos ver se a gente pega mais perto ainda. Ele tá muito de boa. O mão pelada e o coati trocam o dia pela noite. Ficando intocados durante o dia para descansar. Portanto, é difícil observá-los. Então, o mão pelada e o outro lado do coati. Acheiamos que ele tá lá dentro da casinha lá. O rabinho lá, ó. E aí, pessoal. Como eu falei pra vocês, ó. Aí tem locais aqui pro pessoal se alimentar. Então, eu consegui comprar coisa aqui. Tem outra lanchonete ali, ó. Então, aqui é a praça de alimentação do zoológico aqui de Americana, tá? Então, tem um lugar aqui realmente pro pessoal comer um lanche, comer alguma coisa. E poder dar continuidade aí no passeio, beleza? Bem suave. Bem suave. Pena mãe. Ah, tá comendo de formiguinha. Acho que não gostou. Tá bom. Ó os pavãozinhos soltos aí, pessoal. Tá bom. Eu não sei se dá pra... Tudo junto aqui com o pessoal. Dá pra dar a comida. Alimentados, pessoal. Tem lanches, então, aqui, como eu falei pra vocês. Varia aí os lanches de cinco a oito reais. Dependendo, tem crepe, cachorro quente. De tudo um pouco. Sucos naturais também tem aqui. Mas não comidas, né? Ou seja, prata, arroz, feijão, essas coisas assim não tem. Só lanches mesmo, tá bom, pessoal? Então, bem preparados aqui pra comer um lanche. Beleza? Chegamos no gigante hipopótamo, pessoal. Olha só. Dando uma cochilada o bichinho. Ele tá escutando o que eu tô fazendo, porque ele acordou. De dois a três mil quilos. Ele é bem forte. O tamanho da criança. Aqui era o tamanduá. E aqui vivem os espécimes homo sapiens. Homo sapiens? Não entendi. Tem que ter cuidado, pessoal. Essa espécie aí vive em cativeiro também, né? Então, são meio arredios. O lobo-guaraná... O lobo-guaraná... O lobo-guaraná é o uníforo. O que é o uníforo mesmo, filho? Ele come planta e carne. Planta e carne? E água, né? Todos os dois tomam água. É, água é essencial, né? Cachorro-vinagre. Teve o lobo-guaraná e agora o cachorro-vinagre aí, ó. É o cachorro-vinagre. Raposo-vinagre, ó. Nossa, é o lobo... Nossa, é a raposa-do-campo, ó. Raposa-do-campo. Ó, chega bem pertinho. Ó, tem uma outra ali, ó. Que sopinha. Raposa-do-campo. E o cachorro-vinagre. E o cachorro-vinagre, ó. Depois do lobo-guaraná. Mas pra lá tem o azeite. Daqui a pouco tem o azeite de oliva. Cadê o cachorro-vinagre? Ele deve estar pra lá, atrás da porta, lá. Resolveu aparecer o cachorro-vinagre aí, ó. Que tico-tico. Ele é um leão e um cachorro. Nos mil metros, chegamos na área dos leões. Olha ali. Ó, silêncio. Ele tá em tratamento veterinário. Tá ali escondidinho, ó. Tá dodói, ó. A onça-pintada. Também tá lá, tá dentro lá, né? É, pessoal. Não tivemos sorte nos felinos aqui. Os bichinhos estão... Tudo dormindo. Tudo de cesta. Tudo relaxando. Deve ter comido almoçado agora há pouco. Então lá, dando a... cochilada pra digestão. Do outro lado, aliás, também. Emo, aí, ó. É uma... Emo? Ele é emo? Por isso que não é isso. Tem muitas emoções. O quê? Ele é emo? É. Ele é emo? Pesa 50 quilos, ó. 50 quilos? Ué? Tem o peso, mano. Já foi cito. Muito legal. Tem até avião no playground aqui pra criançada, pessoal. Bem bacana pra passar o dia aqui. Olha, a gente... É show de bola. É o mais pesado do parque ecológico. Olha, ó. Macaco-aranha. Cara vermelha. Cara vermelha. Olha lá os bichinhos, ó. Se divertindo nos puleiros. Olha ele lá! Aham. Olha a tetinha dele. Aí, pessoal, agora, ó. Flamingos e seus derivados. Coscoroba. Coscoroba. E taxa. Flamingo e taxa. Aí, pessoal, que legal. Ai, doido! Olha aqui. Faça! Que lindo! Ai, doido! Ela veio dar uma espilada. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso passeio de hoje aqui no Zoológico de Americana. Espero que você tenha gostado. Se quer conhecer o local, vale muito a pena vir aqui. A gente ficou aqui em média de umas 5 horas praticamente. Agora é 3 horas da tarde. Então, compensa vir aqui talvez só uma tarde, uma manhã. Dá tempo de sobra de conhecer todo o zoológico. Compensa bastante trazer a família, trazer as crianças. Local realmente sensacional para curtir e relaxar. Tem sombra, tem lanchonete. Tem tudo aqui para você passar uma manhã, uma tarde bem tranquilo. Não precisa vir se programar para o dia inteiro, não. Porque aí o tempo é mais que o suficiente aí. Um período somente, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, mais uma vez, se inscreva no canal. Adiva o sininho aí para receber as notificações. Deixa o like que eu continuo trazendo conteúdo aí para vocês nesse mesmo sentido, beleza? Fiquem com Deus, um forte abraço e até!